O que sou vencido Chega na altura Chega na vida Eu tenho você O que pode não é O que é meu amor O que é meu amor O que é meu amor O que cumprirá a minha O que pode não é O que é meu amor Que na unida é Cristo Que na unida é Cristo Aleluia! Eu dei no Seu rosto Eu dei a Jesus Como Ele é Aleluia! Eu dei no Seu rosto Eu dei a Jesus Como Ele é